Fala aí meus amigos, sou o Flávio Guita Base do canal Que Se Faz Aqui Não Paga, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra fazer esse vídeo já há um tempinho, né? Peço desculpa a vocês, vida corrida Mas eu vim fazer um vídeo, posso te afirmar que é um dos melhores vídeos que a gente tem Relativo aí a aplicativos, aí você que tem carro Então fica atento aos detalhes porque vale a pena, tá? A gente vai falar sobre esse aplicativo que é o Torque Pro Já tem um vídeo no meu canal aí ensinando a você baixar ele de graça Pelo Aptoide, então dá uma olhadinha no link aí, só clica no nosso canal que você vai ver, tá? Peço essa ajuda a vocês, nosso canal ensina de tudo Então a gente não poderia deixar de ensinar isso aqui porque isso me ajudou muito, gente Eu tô com esse aplicativo no meu carro, vai fazer dois anos E eu já resolvi mais de 20 problemas nesse carro Em outros carros que eu tenho porque ele é um encaixe USB Vou colocar a foto aqui E ele vende aí, né, em site Então é o OBD2, então vale a pena comprar, tá? Ele, quando eu paguei, ainda tava em torno de R$18, agora acho que aumentou um pouquinho Mas o aplicativo, quem for fazer pelo Play Store Custa R$11, mas tem um macete aí que eu te falei O aplicativo é esse aqui, ó Deixa eu voltar aqui Eu vou, né, fazer a gravação de tela Deixa eu botar aqui, 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 aqui Vou fazer a gravação de tela, vou colocar do lado É pra que você veja como que se usa ele Eu gosto muito dele E eu sei que ele vai te ajudar muito Então vou falar 10 problemas que eu resolvi no meu carro Que você também vai, né, vai resolver Então tá aqui, ó, o aplicativo Ele tem vários, vários manômetros pra que você adicione, né Então sempre escolha esse aqui, ó É ponteiro E entre um deles, o que eu gosto é esse aqui, ó Relativo ao consumo de gasolina Onde ele te dá a porcentagem ideal de etanol Eu vou te falar, né, vou te falar 10 coisinhas Então ele te dá a porcentagem ideal de etanol Não tem quando você abastece no carro que o carro fica engasgando? Então esse aplicativo ele te informa a porcentagem que foi inserida no seu carro Então se tiver com uma porcentagem a mais, ele acusa Isso é muito top E o legal dele também que ele vai te informar O consumo de gasolina exato do seu carro Por quê? Porque isso é ligado no módulo Então os quatro bicos Ele vai te dar a informação dos quatro bicos Aonde, né, aonde você tá consumindo mais Se tem algum bico com problema, tá Eu vou aqui ligar o carro Pra te mostrar algumas coisas, né Esse carro tá com problema Então chegou a hora certinho da gente fazer esse vídeo Eu vou te mostrar aqui um que é Esse carro tá com problema de não tá carregando a bateria E eu tava achando que era a bateria E agora eu vi, né, que é realmente através desse aplicativo Que não é bateria, né É o alternador Na verdade é o automático do alternador Então eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu vejo Ó, a voltagem do adaptador Vou botar aqui médio Vou botar aqui no cantinho aqui, ó Vou ligar o carro Quando você liga Automaticamente, aqui se você for observar Lá em cima já aparece o carrinho Tá vendo aí o satélite Ali, ó Olha que legal Tá enxergando aqui, ó Nessa parte que tá escrito volts, ADD 12.2, ó Ó, eu acelero Então não tá carregando Ele tá assim por causa o quê? Da bateria Daqui a pouco ele vai caindo Tá entendendo? Então a gente tem aí Você pode medir a gasolina O consumo da sua gasolina Se tá com a mistura correta Um Você pode medir bateria Então, poxa Flávio De manhã eu liguei meu carro Meu carro tá Não pegou Aí por aqui você vê, ó Meu problema tá bem explícito aqui É a bateria que tá ruim É o alternador que tá ruim Então é isso Deixa eu colocar pro ladinho aqui Mais uma coisa que eu gosto nele é o seguinte É isso aqui, ó Temperatura do ar na admissão Flávio, o que que é isso? Isso aqui existe uma porcentagem Onde faz também seu carro mandar Pro seu MAP E a sonda lambda Isso ajuda o consumo Então nós temos uma taxa aqui De temperatura da admissão, tá? Então isso também é muito importante você saber Existe a tabela de cada carro Então é essa parte 3 Que eu tô explicando pra você Esse carro aqui Eu ligava ele e ele estourava E troquei cabo Troquei bobina E era essa pecinha, cara Pecinha pequenininha Ele acusou que tava ruim E hoje tá bom Deixa eu te mostrar outra parte aqui Que eu gosto Tô sendo mais rápido aqui, ó Isso aqui é muito legal Rotação, ó Ó Código de avaria ascendente P0135 O2 sensor Heater circuit Bem que um sensor 1 Sabe o que que é isso? A sonda lambda dele Eu... Desculpa É... Esqueci o nome Da peça aqui Pega lá no catalisador Tava com problema Eu tirei Tá lá na frente desconectado Então eu fiz só esse teste Pra ver, ó Ele acusa E o legal dele é o seguinte Quando ele faz isso Você aperta aqui, ó Aí você vai no avarias Deixa eu voltar aqui Pra que você veja onde é Ó Tá vendo aqui? Vai ter aqui, ó Fault codes Então aperta aqui, ó Ele me avisa o que que é Aí eu clico aqui, ó Ele vai me dizer O código que é Que é o O2 sensor O sensor do catalisador Tá vendo? E ele te dá a opção De você procurar na internet E lá te fala qual é a solução Gente, esse aplicativo é muito top É... Se você tem carro Pode acreditar no que eu tô te falando Vale a pena você ter Deixa eu te mostrar outras coisas Que ele tem que eu gosto Então nós falamos de outra coisa aqui, ó O colante, na verdade, o que que é? Temperatura do seu carro Você vai perceber aqui, ó Que tá aumentando Isso é muito importante Por quê? Todo carro que tem sensor Todo carro que tem sensor Tá aumentando Todo carro que tem sensor de temperatura Alguns carros Eles variam, né? De 97 Aí com uma arma Aventoinha, né? De 85 Gente, isso é muito importante Por quê? Porque tem carro que não tem O... 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 O marcador De temperatura E quando você vai ver Teu carro já ferveu Já bateu 130 E já queimou juta de cabeçote Então aqui no meu carro Eu tô sempre monitorando E eu sei quando me aventurinha arma Pra que você possa entender Porque a gente sabe disso Qual a temperatura ideal do carro, Flávio? 70 graus Daqui a pouco vai bater 70 graus aqui E ele vai me avisar assim Temperatura ideal do carro Então isso é muito legal Então o seu carro tem que variar Qualquer carro De 70 a 98 graus Pra armar primeiro estágio, tá bom? Segundo estágio, 105 Flávio, segundo estágio Geralmente quando você liga, né? O ar-condicionado Já fica a ventoinha armada direto Então aqui, ó Tá com 57 Vocês vão ver o que acontece Quando a ventoinha ligar E ele vai baixar Vale muito a pena você ter esse aplicativo Você não vai ficar na mão Você não vai ficar enguissado Seu carro não vai ferver Porque você vai estar sempre monitorando E ela fala, ó Temperatura avançou Isso é muito importante E outra coisa que eu esqueci de falar Tá vendo esse RPM aqui? Muita gente tem esse problema aqui Que é SREVS Isso aqui na verdade é o RPM do carro Tá lá embaixo Tá lá embaixo pequenininho Aqui, ó Minha temperatura Minha voltagem continua com 12.2 Daqui a pouco minha bateria vai começar a cair Porque a ventoinha vai armar E aonde eu quero chegar? Tem muito cara que tá me falando assim Flávio, meu carro tá acendendo a luz Tá acendendo a luz de óleo Tá acendendo a luz de óleo Ele também avisa, ó que legal Só que é o seguinte aqui, ó Olha a minha rotação pra quanto foi Tá vendo? O carro começa a esquentar 7,33 O que que é isso? Quando um carro chega a uma certa temperatura Vai acender a luz de óleo Como se ele fosse morrer, né? Como se ele fosse perder na lenta É... Meu carro eu não consigo regular Já limpei TBI dele Não consigo regular Já tô com ele acendendo a luz de óleo Já tem dois anos E eu já fui em alguns lugares Não, tem que fazer cabeçote Trocar tucho, válvula Troca tudo E nada, gente Ando aqui com o meu carro Viajo, vou pra cima e pra baixo Tá normal Mas só que ele tá com essa rotação baixa Entendeu? Então é rotação baixa Seu carro ideal Qual é o RPM? 1 É aqui, ó Tem que tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem que tá... Flávio, dá pra regular no pé? Não dá Já tentei aqui, ó Tem que tá aí Perto do mil Entendeu? Pro seu carro ficar tranquilo Deixa eu te mostrar outra coisa que eu gosto Ele tem carga do motor Ele tem bateria Pressão do tubo de admissão Muito importante Carga do motor Deixa eu ver se eu consigo botar Ah, outra coisa legal Ele quando você joga pro gás Ele até avisa Ela avisa que tá com problema Mas na verdade foi porque Eu joguei pro gás E o carro deu uma alteração, tá? Você pode mudar aqui os manômetros Vou botar um digital aqui, ó Só pra que você veja Aí você apertou E você vai escolher algo Vamos botar a carga do motor Que é muito importante Vamos botar minúsculo Atingida é a temperatura normal do motor Olha lá 2.7, certinho, tá? Tem que ficar variando a carga do motor De 2.7 a 5.0 Aí aqui, ó Que legal Ela tá avisando que atingiu a temperatura normal do motor Olha lá 72 Entendeu? Então de 72 Esse carro tem que armar com 95 Tá bom? Então já fica sabendo você Flávio, qual a temperatura ideal do seu carro? 70 Chega na temperatura do motor E tem que armar de 95 pra baixo Se passar disso Muita gente não sabe Meu carro aqui é de ponteiro Ele arma lá no meio Mas eu percebi que ele desarmava no 105, gente E eu fui perceber o que que era Uma ventoinha O sensor do radiador, né? Que são dois De dois estágios Tava queimado Que a gente chama de resistência, né? Do radiador E tava queimado Ele só armava com alto Aí estourou a mangueira Falei, caramba, né? O que que aconteceu? O carro não tá com nada Junta de cabeçote queimado Fiz o teste Aí fui ver o que que era Era a resistência Uma queimada E consegui consertar Então esse carro já fez Já consegui várias coisas com ele Ele mede, vamos lá Pressão do óleo Ele mede consumo de gasolina Combustivo Ele mede bateria Ele mede velocidade RPM Ele mede temperatura da água Deixa eu ver mais o que que eu gosto aqui nele É porque tá em inglês, né? Mas quando você joga aqui no manômetro, ó Vou botar aqui em português Pera aí Deixa eu ver aqui as coisas que eu gosto dele Ah, ele tem o consumo de viagem, tá? Então você pode marcar Aqui, ó Isso aqui, ó Vê se você vê aqui, ó Meu carro tá no gás Olha que maneiro Aí ele tá dando aqui, ó Combustível banco 1, né? Que na verdade é o primeiro injetor lá Zero Banco 2, zero Por quê? Porque não tá injetando, entendeu? Até se você tiver carro a gás E tiver carro embolando Se aqui tiver injetando Porque tá injetando os dois no mesmo tempo Tá entendendo como é que esse aplicativo é bom? Procura, né? Abaixar ele no seu celular Eu vou fazer um vídeo mais técnico pra isso É porque muita gente me pedindo Muita gente me pedindo Ó O último valor do combustível, né? Que eu andei, 37% Ele me dá a quantidade do meu carro Quanto que eu tenho no meu tanque Porque esse carro tem, né? Ele me dá essa possibilidade, ó Custa do combustível Deixa eu ver outra coisa aqui Distância de viagem, ó Muito legal Aí você vai colocar o peso do seu carro Deixa eu ver mais o que que é legal Ele tem GPS O GPS é muito legal Porque você anda Aí vamos dar que o seu carro ferveu Daqui a 100km Ele vai te falar onde que o seu carro atingiu a temperatura maior Pra você tá sabendo onde que foi, né? De repente você sentiu alteração no carro Você fala, cara, mas foi naquela hora Cara, é muito top, ó É... Aqui, isso aqui é muito legal, ó Km por litro, tá? Então se você quer medir o seu carro Com o consumo de gasolina Vale a pena você baixar esse aplicativo também Que ele vai te dar Deixa eu ver outras coisas que eu gosto nele Média de viagem Aqui, ó Aqui você tá vendo aqui, ó Isso aqui é... É... Tá me mandando energia pro módulo, tá? Vamos com... Posição do acelerador Muito top Pressão do tubo de admissão Lembra que eu te falei aqui, ó Ele não pode passar, ó Ele não pode passar de 5, tá? Muito legal aqui, ó Tudo certinho aqui, ó Olha que maneiro Sensor de aceleração Ó, acho que é uma ventoinha Deixa eu mostrar lá Vamos lá, Flavinha Gosto muito desse aplicativo, gente Ó, olha... Ó lá, ó Ó lá, 85 tá armando minha ventoinha Ó, muito bom 85 Temperatura do ar de admissão Continua com 31 Mas olha a minha bateria Como é que caiu Por quê? Ligou a ventoinha Entendeu? Já botei a bateria nesse carro Fiquei desesperado E é isso aí Então é um aplicativo só pra você saber Que é muito bom Você resolve muitos problemas Que eu te falei 10 problemas Eu resolvi rápido aqui, ó Desligou a ventoinha Ó A bateria aumentou Ó lá, 81 Ó lá, 80 caindo Ó, que legal Então fica sabendo disso Flávio, meu carro tá fervendo O que eu tenho que fazer? Pô, baixa esse aplicativo Ele vai te dar a porcentagem certinha Eu já vi vários carros, né Eu mexo em carro, gente Desde 17 anos Pra ver que você tenha noção Flávio, tu é mecânico? Não, eu já trabalhei na oficina A gente é o mecânico, né E eu já vi muito carro Que só tem aquela luz vermelha Sabe qual é que acende, né Até esse aqui meu Que é importado Que o painel tá lá no meio Batendo 120, 120 Ele já era Queimou a junta Tá? Então vale muito a pena Você baixar ele Porque você vai estar regulando Você vai saber a temperatura do seu carro, né Uma coisa legal E aqui tem tudo, ó Aqui tem um mapa Vamos ver se Não vai abrir porque eu tô sem internet Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Isso tudo aqui são avarias, ó Só que são Como eu jogo pro gás, né Aí ele acusa as avarias, né Aí eu venho aqui, né Já sei que é isso Mas ela fala tudinho Inclusive, né Esse da bateria ela me falou E eu vou tentar resolver, tá Então espero que vocês gostem O aplicativo muito bom Torque Pro Baixa no teu carro, tá Problema de bomba de óleo Gasolina Consumo excessivo Bateria não tá carregando O RPM do motor Velocidade Vale a pena, tá Já tem no nosso canal aí Como baixar ele de graça Agora tô, né Fazendo aqui um review rapidinho dele Que ele pode te ajudar E se tiver muito comentário aí Eu faço, né O passo a passo De como você configurar, tá A que se faz é que não paga, gente Um abraço Deus abençoe vocês Mais uma vez, ó A mão aventurinha Vamos lá ver de novo Olha lá A mão com 88 Ó Olha a bateria pra quanto caiu Tá vendo Tô perdendo ela, ó Já tá com 11 Tá vendo É porque não tá carregando Mas já resolvi um problema Já sei que é isso, né Hoje é Natal Amanhã a gente vai tá resolvendo sair Amanhã não, né Depois da manhã com o mecânico Fica na paz Deus abençoe você Que se faz é que eu não pago Um abraço Tchau 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 Tchau